Muitos me pedem ou me perguntam como convencer um amigo a começar a ver a série de One Piece. E isso é realmente difícil, pois eu sempre gosto das coisas de forma mais natural e orgânica possível. Mas se eu tivesse que indicar um ponto para tentar trazer novos fãs, seriam sem dúvidas os pontos que diferenciam One Piece de qualquer outra série. E dentre tantos que posso citar, eu começaria pelas mentiras. Sim, mentiras. No mundo de One Piece, existe algo simplesmente mágico sobre prenúncios de coisas futuras e o criador insere essas dicas nas entrelinhas de mentiras contadas por Usopp, o atirador dos chapéus de palha. Todas as vezes que ele contou uma grande lorota, ela se tornou realidade. Quer saber quais são as mentiras que já aconteceram e as que faltam se tornar realidade? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu hoje estou trazendo um vídeo sobre God, o Sope, o nosso Deus do mundo de One Piece. Um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo. As mentiras que se tornam realidade. Quais já aconteceram, quais faltam acontecer. Será que tudo realmente é uma mentira contada por Sope? Ou ele traz verdades, profecias por trás das suas palavras? Esse vídeo está bem legal, assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão, Mangalático dispara o like. E agora com vocês, todas as mentiras de Deus do Sope. Então bora lá, se tem algo que realmente diferencia One Piece de qualquer outra série que já existiu. É o Foreshadow. Um artifício literário pelo qual um autor acaba insinuando fragmentos da história que ainda estão por vir. É uma espécie de truque narrativo na qual um elemento acaba sendo colocado em uma cena da maneira que o público, o leitor, não decifre aquilo de imediato. E a sua volta posteriormente acaba abalando a trama de maneira significativa. Em One Piece, cada imagem que aparece em um novo capítulo pode ser o prenúncio de alguma coisa maior. E o que mais me fascina nisso tudo, é que nem tudo acaba sendo conectado para um grande plot twist. Às vezes são detalhes tão pequenos e mesmo simples, mas que causam um espanto no leitor da mesma forma justamente por isso. Simplicidade. Você acabou de achar algo, uma mensagem que o autor deixou exclusivamente para você descobrir. Isso acontece por toda a obra, desde capas coloridas, como a exemplo essa do Zoro, lendo um mapa do tesouro com o kanji de Ema escrito. E isto vários capítulos antes dele conseguir a espada. Uma outra forma muito legal é quando se reutiliza conceitos. Alguns a exemplo pensam que Haki é algo que Oda veio inventar muito tarde no andamento da obra. Mas os sinais de sua existência existem praticamente desde o início da história de Luffy. Mas precisamente depois que o Shanks perde o braço para um rei do mar, enquanto tentava salvar um jovem Luffy que se afogava. O pirata dá um olhar mortal para a criatura e acaba a espantando dali. E isso foi Shanks utilizando o seu Haki do Conquistador para aterrorizar a serpente marinha e fazê-la perder sua vontade de lutar. Porém, curiosamente só fomos saber o que era isso quase 500 capítulos depois. Porém, no mundo The One Piece existe um porta-voz oficial dos prenúncios. E essa pessoa é o Soap. Todas as suas mentiras se tornam realidade. Então, cada palavra mentirosa dita por nosso atirador pode ser o prenúncio de algo maior. O curioso é que antes disso era algo completamente interpretativo pelos fãs e nunca confirmado por Oda. Até o dia em que ele lançou uma capa colorida e praticamente estampou na bermuda de Ossope a frase Mentiras se tornam realidade. As mentiras de Ossope são como profecias de algo que ainda vai vir a acontecer. Vale lembrar que nem tudo acaba virando uma grande bomba ou um plot twist. Algumas mentiras acontecem até mesmo em formas de piadas. Isso é muito interessante porque histórias é uma parte inerente do personagem Ossope. Muitos não sabem, mas Ossope foi criado baseado no escritor grego Esopo. O criador das fábulas mais famosas que existem no nosso mundo. A própria introdução do personagem Ossope no mundo de One Piece é baseada em uma fábula chamada O Menino que Gritava Lobo. Onde temos um jovem que vive em sua aldeia e estava se sentindo sozinho durante o dia. E então ele tem uma brilhante ideia, uma maneira de tentar conseguir companhia e se divertir um pouco. Ele então volta-se na direção da sua aldeia e começa a gritar que lobos estavam chegando. Os camponeses correm em seu auxílio e não gostam da graça feita pelo jovem. Mas alguns deles acabaram por ficar junto desse garoto por algum tempo. E então o rapaz ficou tão contente que acabou repetindo várias vezes a façanha de gritar a mentira que lobos estavam chegando. Alguns dias depois um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O menino pediu ajuda gritando ainda mais alto do que costumava fazer. Avisando sobre a chegada de um grande lobo. E como os camponeses já tinham sido enganados por diversas vezes. Pensaram mais uma vez que era apenas uma brincadeira, uma mentira e não foram ajudar. Dessa fábula é onde surgiu o ditado Na boca do mentiroso o certo é duvidoso. Aliás, se você não notou ainda, Elbaf, a ilha onde o Sop disse que queria estar é fable ao contrário. Ou simplesmente traduzindo, fábula. Então é assim que começam as mentiras do nosso contador de fábulas. O Sop foi apresentado exatamente como esse personagem da história do menino que gritava o lobo. A sua primeira mentira na série The One Piece começou com uma brincadeira na sua aldeia sobre piratas vindo para Talcar, a vila. Aconteceu que no fim, isto acabou se tornando uma grande verdade. E fora isso, tivemos diversas passagens interessantes. Ao contar histórias de suas bravas aventuras para Kaia, ele menciona que um grande peixinho dourado, cujo cocô era tão grande que se torna uma ilha enorme, aparece e se torna realidade. Pois no final do arco de Little Garden, vemos Dory e Brog baterem em um enorme peixe dourado, enquanto mencionam que o seu cocô é tão grande que pode se tornar uma ilha. O Sop também falou com Kaia sobre um país onde anões existiam. E acabou sendo confirmado esta mentira, esse conto quando fomos apresentados aos Tom Tata lá em Dress Rosa. O Sop acabou mencionando uma toupeira também enorme nos contos para Kaia. Mais tarde, acabou lutando contra a Mister 4 lá em Arabasta. O Sop falou de um Cerberus em mais uma de suas histórias em Thriller Bark, fez os chapéus de palha realmente se depararem com um zumbi que tinha a forma de um Cerberus. O Sop mencionou em suas histórias um dragão, a tripulação encontrou um dragão em Punk Hazard. Embora seja um pouco vago também, ele disse que queria ser um atirador experiente, o que acaba também se tornando verdade apesar disto acontecer na persona de Soge King. O Sop disse que a recompensa de 30 milhões de Luffy era na verdade dele. E mais tarde, a primeira recompensa de O Sop acaba realmente sendo 30 milhões. Em outra passagem, para chamar a atenção do trio monstro que estava praticamente jogado às traças, O Sop gritou que uma bela espadachim estava chegando com carne. Isto se realizou perfeitamente quando somos introduzidos com Rebeca em Dres Rosa, uma espadachim belíssima trazendo carne. O Sop frequentemente menciona como ele tem a doença de Não posso ir para aquela ilha. E durante o flashback de Oden, olha que coisa maravilhosa, acontece que essa doença é real. É a doença que o Bug contraiu antes que a tripulação pudesse chegar em Left Tail. Essas são apenas algumas das grandes mentiras que se mostraram realidades. E entre a lista das mentiras que ainda não se tornaram verdade, mas que são muito legais, Temos algumas notórias como ele nascer na ilha dos atiradores, a ilha Sniper. O Sop nasceu na Vila Sirube. É possível que no final de toda a série, quando ele realizar o seu sonho, essa ilha seja renomeada para a ilha Sniper, por conta dos seus feitos lendários, o que por si só já seria para lá de época. O Sop também bradou que teria mais de 8 mil seguidores. A mordaça do Deus do Sop já lhe rendeu muitos seguidores em Dres Rosa. Então, não vejo isso como realmente impossível. E essa daqui é uma das mentiras que já está em andamento para se concretizar. O Sop disse ser descendente de Mont Blanc Noland. Ele mentiu para os tontatas, dizendo que era descendente do lendário Eloy. Seria muito interessante ver que isso se tornou verdade, pois até hoje não sabemos o nome completo do Sop. E uma das coisas que sempre me chama a atenção, e é pouco comentado, é que nos falsos chapéus de palha, aquela tripulação engraçada que tomou o lugar dos chapéus de palhas reais durante o Timeskip, o pirata que se passava por o Sop se chamava Mont Blutain, que é um nome muito parecido, quase um anagrama para Mont Blanc. O próprio Noland acabou sendo executado como um grande mentiroso, mas, na verdade, todos sabemos que ele sempre disse a verdade sobre as suas aventuras. Seria legal ver o Sop, um descendente de Noland, e um parente próximo de Mont Blanc Cricket. Seria simplesmente fantástico. O Sop também disse a sua mãe que existia um remédio que poderia curar qualquer doença existente. Isto, obviamente, vai se tornar realidade com o objetivo de Chopper, mas, em um ano, o Sop fez o óleo de sapo, que foi utilizada para curar até as feridas do próprio Zoro após sua luta contra Kamazou, e gerou uma cena muito triste, quando Otoko tentou utilizar o óleo de sapo em seu pai, Yazu, realmente acreditando que esse óleo curava qualquer ferida. Mas, quem sabe, esse óleo criado por o Sop seja a base de um medicamento maior nas mãos de Chopper. Uma das mentiras que anda muito em alta surge no capítulo 222. A tripulação vê sombras enormes do povo do céu. O Sop diz que derrotou 10 deles. Isto bate exatamente com os numbers do ano. E este pode ser o momento de glória do Sop no país dos samurais. E, claro, temos também o Sop bradando, que usou o haki do conquistador e fez a terra tremer. Ele contou aos Tontatas que utilizou isso e nocauteou 50 mil inimigos lá na ilha dos homens peixes. Obviamente, ele estava contando aqui sobre o grande feito de Luffy, mas se lembrem que a primeira recompensa do Luffy, ele disse que era a dele. E logo depois, quando o Sop recebe seu primeiro cartaz de procurado, temos uma grata surpresa que ele não estava mentindo. E eu, para ser sincero, adoraria ver isto acontecendo. O Sop despertando o haki do conquistador, quem sabe, na ilha das fábulas. Um guerreiro renomado que vai empunhar o próprio Mijounir. E a cada tiro é um inimigo derrubado. Bom, no fim das contas, o Sop nunca mentiu. Só disse verdades. E todos sabemos que em One Piece, que vive em uma época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato um tanto quanto revolucionário. E essas são as mentiras do Sop. Cada quadro que esse personagem aparece, cada frase dita, guarde bem, meu amigo, porque pode ser o prenúncio de um grande plot twist. O Sop vai despertar o haki do conquistador? Assim, espero, meu amigo. Ficaria sensacional esse personagem despertando esse poder. E a tripulação do Luffy realmente precisa de um power-up ainda não revelado por Oda. Surpreenderia a todos o Sop fazendo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.